Se eu errar, vai na comunhão, pode ir? Lá no céu cantarei, novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro, todo pranto ao fim dará, toda angústia cessará, glória a Deus que por amor me fez viver. As irmãs da galeria, um pouquinho mais alegre, viu irmãos? Andante, andante irmão. Andante. Meu prazer será sem par, lá no céu ao contemplar, de Jesus a santa face gloriosa. Sinto júbila e pensar que com Cristo irei morar, pois terei no céu herança preciosa. Alegre. Lá no céu cantarei, novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro, todo pranto ao fim dará, toda angústia cessará, glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Na eternão Jerusalém, onde existe só o bem, entrarei com Jesus Cristo alegremente. Junto aos santos cantarei, junto aos santos cantarei, junto aos santos cantarei, glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Lá no céu cantarei, lá no céu cantarei, lá no céu cantarei, lá no céu cantarei, novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro, todo pranto ao fim dará, toda angústia cessará, glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Lá no céu cantarei, lá no céu cantarei, glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Lá no céu cantarei, glória a Deus que por amor me fez herdeiro. A CIDADE NO BRASIL